Um acidente hoje pela manhã na avenida Frei Serafim provocou o caos do trânsito e pior, pior do que o caos do trânsito. 14 passageiros ficaram feridos, 14 passageiros de dois ônibus do transporte coletivo de Teresina que se envolveram neste acidente. O repórter Clebson Lustosa acompanhou tudo e traz informações para nós ao vivo no Jornal do Piauí. Clebson. Novamente, Joelson, boa tarde a você, boa tarde para quem acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, logo pela manhã, nas primeiras horas da manhã, por volta de 7h15, quem passava pela Frei Serafim foi surpreendido com essa colisão, com essa forte colisão entre esses dois ônibus. As pessoas que passavam, iam para o trabalho, tentavam entender o que é que tinha ocasionado aquela colisão tão forte. Nós acompanhamos os primeiros momentos do acidente, conversamos com várias pessoas, com funcionários, agentes da S-Trans, com corpo de bombeiros, e tentaram explicar para a gente, nessas primeiras horas da manhã, o que é que estava acontecendo ali no cruzamento da Frei Serafim com a Coelho de Resende. Vamos acompanhar na reportagem. A colisão aconteceu por volta de 7h15 da manhã, no cruzamento da Frei Serafim com a Coelho de Resende e estilhaços de vidro por todo lado. Um dos ônibus ficou com a frente completamente destruída. Quem passava pelo local tentava entender o que havia acontecido. Cheguei agora, vi também o estrago aí, estou também querendo entender o que aconteceu, né? Ninguém sabe qual foi o errado, qual foi o certo aí, que não deu para saber qual foi o errado e o certo, né? Esta senhora vinha no ônibus com o itinerário Timon Teresina. Ele foi o que recebeu o impacto desse outro, que fazia a linha 3 andares Monte Castelo. A aposentada desceu minutos antes do impacto. Eu desci ali, aí quando eu cheguei aqui, aí eu vi só multidão de gente, aí eu olhei, vi o 3 andar, eu cheguei mais na frente, aí eu vi, eu digo, meu senhor, foi Deus que botou a mão para me descer naquele local. Que já pensou o que tinha acontecido comigo. Quem estava no local na hora do acidente prefere não mostrar o rosto, mas diz que um dos motoristas invadiu o sinal. O que eu vi aí foi o motorista do ônibus que faz a linha para Timon, ele aproveitou o rabo do sinal, vermelhou para ele já no meio da faixa, ele aproveitou e passou, foi no momento que o motor queria ir do lado, o motor que ele parou, o ônibus passou um pouquinho e pegou o ônibus dessa empresa aqui pelo meio aqui. Foi só isso aí que eu vi, depois me afastei para o lado ali, fiquei olhando aí, ajudando alguma coisa e me retirei. Segundo o corpo de bombeiros, cerca de 15 pessoas foram encaminhadas para o HUT, 10 delas com suspeitas de fraturas. De média, 10 pessoas foram conduzidas em estado grave para o hospital devido a essa colisão desses dois ônibus coletivos. Havia bastante gente nos dois ônibus. O cenário, pessoas que não podiam se locomover por si só dentro do ônibus e pessoas que estavam sentadas no meio fio da área, da fiserafim, com lesões, ferimentos devido a alguns estilhaços dos veículos, que quebrou a janela do parabriso diante do vivo e chegou a machucar os passageiros. Por conta do acidente, a S-Trans precisou fazer alguns desvios no trânsito. Quem vinha pela Coelho de Resende não podia seguir sentido Miguel Rosa. Já quem vinha pela Pires de Castro não podia pegar a Freia Serafim em sentido centro. Nós temos equipes aqui fazendo trabalho na Freia Serafim e rapidamente a equipe chegou por aqui. Eu acredito que 10 minutos depois do acidente. E aí, a partir desse momento, foi feito ali o desvio ali na Freia Serafim com o Pires de Castro para facilitar aqui o fluxo dos veículos e o atendimento das vítimas. Foram muitas vítimas. O motorista que precisava chegar ao seu destino teve que ter paciência. Tem que ter paciência. É 9h35, acho que chegava 10 horas. Tem para a consulta aqui e não pode chegar na consulta. Vai chegar atrasado? Com certeza. Não sei nem se eu vou conseguir mais. Tive que vir de pé, porque os carros acumulados do trânsito estão terríveis. Depois de 3 horas do acidente, o cruzamento da Freia Serafim com a Coelho de Resende foi finalmente liberado. No entanto, um dos ônibus envolvidos na colisão ainda continua na via. A polícia passou amanhã no local do acidente ouvindo testemunhas em um dos motoristas. Agora é esperar a conclusão da perícia para saber o que realmente aconteceu. Além do corpo de bombeiros e da S-Trans, a força tática, policiais militares e o SAMU uniram forças para tentar ajudar as vítimas dessa colisão. Dos envolvidos, dos passageiros, 14 foram trazidos aqui para o Hospital de Urgência de Teresina. Quem pode trazer mais informações para a gente de como essas pessoas chegaram aqui no HUT é o Dr. Fábio Marques, que é diretor técnico aqui do hospital. Diretor, em relação a esses pacientes, em que estado eles chegaram aqui no HUT? Boa tarde. Boa tarde. 14 pacientes deram entrada no HUT. A grande maioria é pelo SAMU suporte básico. Onde apresentava em sua maioria escoriações. Quadro mais leve. Sendo que 3 pacientes realmente estão em observação ainda no HUT. Então temos uma... São 3 mulheres. Uma está sob cuidados da neurocirurgia. Uma paciente está sob cuidados da otorrino. E uma paciente apresentando uma fratura de punho está aguardando a avaliação para então encaminhar para o centro cirúrgico. Joelson, o Dr. Fábio nos explicava que entre essas 14 vítimas havia uma gestante. Eu acredito que a atenção foi redobrada. É. Dessas 14 vítimas tivemos uma gestante com 2, 3 meses de gestação. Mas foi avaliada. Felizmente apresentava apenas escoriações. Em seguida, após a liberação da neurocirurgia, foi liberada para a observação e depois acompanhamento ambulatorial. Essas 3 vítimas que continuam em observação aqui, com traumatismo no punho, na face e na região cervical. Elas têm previsão para ter alta quando? E a cirurgia dessa que está com a fratura no punho. Quando é a cirurgia dela? Elas ainda estão sob observação, sob cuidar dos especialistas e provavelmente hoje, ao final do dia, ou amanhã, pela manhã, terão alta. Sendo que a paciente com fratura de punho, a gente vai programar a cirurgia dela para o final da tarde ou início da manhã. Mas todas fora de risco de morte. Em relação à chegada desses pacientes aqui no HUT, foi um número expressivo, 14 vítimas. Houve um fluxo do atendimento. Ocorreu tudo bem? Ocorreu tudo bem porque a gente já tem uma equipe de prontidão presencial. Tanto por parte da ortopedia, cirurgia geral e neurocirurgia. Então o fluxo foi obedecido de forma organizada pelo SAMU básico, SAMU avançado e corpo de bombeiro. Tudo correu sem intercorrências, de forma normal. Eu queria agradecer as informações aqui do diretor técnico do HUT, o doutor Fábio Marcos. Joelson, são essas as informações atualizadas desse triste acidente que aconteceu hoje de manhã aí na Freia Serafim com a Coelho de Resende. Dos 14 pacientes encaminhados aqui para o HUT, 11 já tiveram alta e 3 estão em observação. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Joelson, obrigado.